mês que vem é a E3, né, e diferente do ano passado, esse ano nós teremos uma E3 digital mais parruda, né, feita pela organização da E3 e tal. A organização da E3, né, a ESA, que é a empresa que organiza o evento, ela já foi muito alvo de críticas pesadíssimas de muitas coisas erradas que fizeram nos últimos anos, né, inclusive, né, o fato da E3 estar cada vez menor por causa deles, né, muitos, muito caro, né, problemas vazaram a informação de milhares de pessoas da E3 e tal, um monte de merda, né. E ano passado eles meio que abandonaram, tipo, não teve o evento físico, ó, obviamente, mas eles não fizeram nada, tipo, ah, cancelou o evento físico, não tem mais nada. Esse ano tá diferente, esse ano eles pretendem fazer um evento digital maior, mais interessante, e eles publicaram agora que aqui, ó, E3 terá portal e aplicativo pra desfrutar do evento. Será uma forma de explorar a E3 de forma inédita. Quero lembrar pra vocês que mês que vem, que vai ser a E3, nós vamos fazer aqui a cobertura, todo ano, né, galera, sabe que a E3 é Natal aqui, né, a gente faz muita coisa importante durante a E3, trailers, gameplays, nós vamos fazer tudo, inclusive em live, vai ser junto, porque normalmente, galera, eu estou na E3, né, eu viajo pra Los Angeles pra esse evento, já fui seis anos seguidos, só não fui ano passado por causa, não teve, né. Então eu tô lá, então quando eu tô lá, eu desfruto de certas coisas e mostro pra vocês certas coisas, né, eu jogo os jogos lá e falo a minha experiência e tal, mas eu não faço muitas outras coisas, como, por exemplo, assistir as conferências com vocês, eu assisto lá, esse ano vai ser diferente. Então eu vou assistir todas as conferências com vocês na Twitch, tá, vou fazer vídeo dos trailers, as notícias, tudo. Vai ser muito legal aqui, então, fiquem ligados, né, inscreva-se pra não perder. Eita aqui, ó, a SA anunciou a aplicação móvel e portal através dos quais poderá comparar a E3 2021, que vai ser em formato digital. Segundo revelado, essa forma de descobrir todas as principais notícias e desfrutar do evento numa experiência interativa, através de visitas virtuais aos espaços das editoras, como locais pra conversar com outros jogadores e mais. O portal vai abrir dia 7 de junho para a imprensa, que poderá desfrutar antecipadamente dos espaços preparados pelas editoras com acesso público agendado para 12 de junho, quando começam as primeiras apresentações. A SA diz que a versão pública terá eventos especiais, vídeos para ver, locais pra conversar, espaço das editoras pra visitar e ainda a possibilidade de assistir às conferências. A E3 ocorre dia 12 a 15 de junho e as transmissões diárias vão ser apresentadas pelo... foi o Greg Miller, Goldenboy Mendes, Alex Goldenboy Mendes e Jack Ding, que vão ser os apresentadores da E3, tá? E ainda não tá liberado o registro, mas em breve eu poderei. Então assim, eu acho que se você é uma pessoa que gosta de acompanhar o que acontece na E3 e tal, vale a pena você se cadastrar lá pra receber essas informações também, completando, claro, com os meus vídeos e minhas lives, que eu mostrarei tudo pra vocês. Obrigado.